Nós iniciamos agora o estudo dos princípios do direito do trabalho e, nessa matéria, sem sombra de dúvida, o princípio peculiar ao direito do trabalho, que se destaca e acaba por abrigar todos os demais princípios, é o princípio da proteção. Nós sabemos que existe um flagrante desequilíbrio do ponto de vista econômico e social entre empregado e empregador. E o direito do trabalho, ele vai, então, implementar um outro tipo de desequilíbrio, que é um peso maior de proteção ao economicamente mais frágil da relação de emprego, que é o empregado. Esse princípio da proteção, então, ele faz desdobrar todos os demais princípios peculiares ao direito do trabalho. Busca-se reduzir essa distância econômica-financeira, se atenuar esse desequilíbrio que existe entre os sujeitos do contrato empregado e empregador, reforçando o peso de maior proteção jurídica ao economicamente e socialmente mais frágil nessa relação de emprego, que é o trabalhador. Pressupõe, então, o princípio da proteção, também denominado princípio tutelar, que, em razão da disparidade de forças entre capital e trabalho, é necessário haver uma teia de proteção jurídica à parte hipossuficiente do trabalhador, visando atenuar o desequilíbrio existente no universo das relações de emprego e reduzir essa grande e manifesta distância que existe entre os sujeitos, empregado e empregador. Muitos entendem que esse princípio da proteção, ele é manifestado, ele é exteriorizado, essencialmente em dois outros princípios peculiares ao direito do trabalho, que são o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Seguimos, assim, analisando o princípio da norma mais favorável. Se nós estivermos comparando duas normas jurídico-trabalhistas, nós, na condição de intérprete, sempre deveremos optar pela aplicação da norma cujo conteúdo seja mais favorável ao trabalhador. Assim, nós devemos pensar que, se hipoteticamente existisse uma hierarquia das normas trabalhistas, com a Constituição Federal constando, figurando no topo e abaixo dela, as leis, os atos do Poder Executivo, decretos e regulamentos, as sentenças normativas, os regulamentos internos das empresas, as convenções e acordos coletivos, os contratos individuais, se nós tomássemos duas dessas normas, a exemplo, a Constituição Federal e uma Convenção Coletiva de Trabalho, convenção essa que traz, além do índice de reajustamento do salário, piso salarial significativamente mais elevado que o salário mínimo legal, benefícios e vantagens como cesta básica, como plano de saúde, é certo que nós teríamos que aplicar a Convenção Coletiva de Trabalho, se comparada com a Constituição Federal. Porque, ainda que esteja a Convenção Coletiva de Trabalho num patamar hierárquico inferior àquele no qual figura a Constituição Federal, o conteúdo da Convenção Coletiva se mostra mais favorável ao trabalhador do que o conteúdo em matéria trabalhista que consta da Constituição Federal de 88. Então, se nós compararmos a mesma matéria, constando em duas normas, nós, intérpretes, deveremos aplicar aquela norma cujo conteúdo for mais favorável ao trabalhador. Esse princípio da norma mais favorável, ele nos demonstra, sim, que a hierarquia das fontes trabalhistas é flexível, ela não é rígida, porque, ainda que a divinda de patamar hierarquicamente inferior, na comparação com outra norma, nós teremos que aplicar aquela cujo conteúdo seja mais favorável ao trabalhador. Havendo duas ou mais normas estatais ou não estatais, e no nosso exemplo, nós comparamos a Constituição, uma norma estatal, com a Convenção Coletiva, uma norma não estatal, acerca da mesma matéria, deverá ser aplicada na situação concreta, a mais favorável ao trabalhador. E, por esse princípio, repetimos, nós temos a demonstração demonstração de que a hierarquia das fontes trabalhistas não é rígida, ao contrário, ela é flexível, ela é plástica, sempre será aplicada a norma mais favorável, ainda que a divinda de patamar hierarquicamente inferior. Seguimos, e o terceiro princípio que nós apresentamos é o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Esse princípio, ele está umbilicalmente relacionado com o princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. É como se fossem dois lados de uma mesma moeda. A imperatividade das normas trabalhistas, informando que o empregador não pode optar entre cumprir e deixar de cumprir uma norma trabalhista, as normas trabalhistas são cogentes, são de observância obrigatória e essas normas, elas informam um conteúdo que é indisponível, irrenunciável em termos de direitos por parte dos trabalhadores. Esses dois princípios, imperatividade das normas trabalhistas e irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas, tem como pano de fundo a noção de ordem pública e também a limitação da autonomia particular. As normas trabalhistas, conforme o princípio da imperatividade, tem caráter cogente e obrigatório, não podendo ser afastadas pela manifestação da vontade das partes. Representa, como nós já dissemos, restrição ou limitação à autonomia da vontade dos particulares, empregado e empregador, sujeitos do contrato de trabalho. E, em seguida, o outro lado da moeda, o princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Em regra, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis por parte do trabalhador, que não pode despojar-se por sua simples manifestação de vontade, livremente, das vantagens e proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato. Muito importante que nós tenhamos esse princípio até para refletirmos que a sua importância está relacionada ao fato de que, muitas vezes, o trabalhador não sabe o que é melhor para ele. É certo, se nós fizéssemos uma pesquisa, entrevistássemos um conjunto expressivo de trabalhadores, muitos diriam que prefeririam poder vender integralmente as suas férias. O Estado-lei restringe a venda ou a conversão do gozo das férias em pecúnia a um terço do período de férias. É certo que, se nós indagássemos a um conjunto de trabalhadores acerca da sua preferência de poderem trabalhar mais do que duas horas extras além da jornada diária, muitos responderiam em relação à opção pelo serviço extraordinário, inclusive além do máximo permitido pelo Estado-lei, que são duas horas diárias, argumentando que a remuneração de horas extras, ela tem um impacto muito significativo no seu padrão remuneratório, no seu poder de compra. E o Estado vem restringindo a prática de horas extras ao máximo de duas diárias, buscando a preservação da saúde, da segurança do trabalhador. O mesmo propósito tem o legislador ao permitir a venda de apenas um terço das férias. Um último exemplo, se nós não tivéssemos como indisponíveis os direitos trabalhistas, vários trabalhadores optariam por ter intervalo para descanso e refeição inferior a uma hora, em intervalo de 30 minutos, podendo se desligar da empresa 30 minutos mais cedo. Mas o Estado-lei deve preservar a saúde e a segurança do trabalhador, deve evitar que haja maior risco de envolvimento do trabalhador nas ocorrências de acidente de trabalho, no acometimento por doença profissional, motivo pelo qual ele estabelece como duração mínima do intervalo intrajornada nos serviços de duração contínua superiores a 6 horas, 1 hora. Muito importante que nós tenhamos esses dois princípios harmonizados, a imperatividade das normas trabalhistas e a indisponibilidade ou irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e saibamos que esses dois princípios são informados pela noção de ordem pública e também pela autonomia ou restrição da autonomia privada.